O Pai de ir ao presépio, a acertar-me no cantinho, a ver como Deus menino nasceu a tão pobrezinho. Oh, meu menino Jesus, me tendes por que chorar? Dê-me a minha mãe um beijo, choro porque me tem mais. Oh, meu menino chora, chora, chora porque me tem mais. Oh, meu menino chora, 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 chora. Oh, meu menino chora, 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 chora. Oh, meu menino Jesus, me tendes por que chorar? Dê-me a minha mãe um beijo, choro porque me tem mais. Oh, meu menino chora, chora, chora. Fora por muita razão E dera liga-ma curta Daí os velhos e cruzada Amém. Amém.